Se és mãe com 20 e poucos anos, foi cedo ou tarde para ti? Foi cedo, eu fui mãe muito cedo. Hoje vejo os benefícios disso. Eu já tenho 35 anos e já estou meio despachada. Tenho uma com 11, já é super independente e a outra fez agora 7. Na altura foi assim, uma grande loucura, que eu acho que não tive bem noção. A minha mãe tinha acabado de falecer e eu fiquei grávida de Dalila. E foi uma compensação muito estranha do universo. Quase como se o universo te tirasse uma coisa, mas depois desse outra, muito bonita, para te compensar. E eu decidi que ia aceitar esse presidente do universo e a Dalila é incrível. É mesmo muito bonita e ajudou-me bastante. Ela nem sabe o quanto. E o que é que te ajudou? Dá-te missão. Dá-te, de repente, um amor. Propósito. Um propósito. Tens de estar lá para cuidar daquele bebê lindo que acabou de nascer. E é um amor imenso que tu descobres quando nasce o teu primeiro filho. E depois, quando nasce o segundo, descobres que o amor ainda consegue ser totalmente diferente, mas tão bonito e tão intenso como o primeiro. Eu agradeço muito a Dalila ter vindo, porque fez muito sentido.